A saúde dos olhos é um assunto que exige atenção de pais ou responsáveis de crianças e adolescentes. Problemas oculares podem impactar negativamente, por exemplo, o desempenho dos pequenos nos estudos, sem que sejam logo de início percebidos como causa da queda no rendimento escolar. A reportagem está aqui, pode balançar. Levar a criança ao oftalmologista logo nos primeiros dias de vida é essencial. Kathleen sabe bem disso. Hoje ela trouxe o Javi de seis dias para realizar o teste do olhinho. É importante a gente priorizar a saúde do bebê para descobrir alguma coisa, se é precoce, se é tratamento, se dá alguma coisa assim, aí a gente prioriza, com certeza. Agora você está mais tranquila, viu que está tudo bem? Sim, mais tranquila, graças a Deus. No teste do olhinho, o médico observa o reflexo da luz emitida pela lanterninha no fundo do olho do bebê, fundamental para detectar várias doenças, entre elas hemorragia, câncer e catarata congênita, mais comum entre as crianças, segundo o oftalmologista Pedro Falsi. Apesar de raro, são tumores malignos e que acometem em torno de 3% dos cânceres que a gente fala na infância. E a catarata congênita está em torno de 3 a 5 casos para cada 10 mil crianças, nascimentos, e atrapalha o desenvolvimento visual da criança. Então a finalidade é tratar de forma precoce nesse período. A partir do momento em que é detectado alguma alteração na visão, a criança é encaminhada a um setor específico para tratamento. A Ilson Gustavo, coordenador do CROSS, Centro de Referência Oftalmológica Social, destaca que por semana são disponibilizadas em torno de 60 consultas gratuitas para o teste do olhinho. O paciente já sai do hospital com encaminhamento para o teste do olhinho para o posto de saúde. Já encaminha ele para o posto de saúde, faz uma triagem neste paciente e encaminha ele para o posto de saúde. O posto de saúde encaminha para a clínica credenciária para estar fazendo o exame. Os pais, é só ir no posto, está agendando para as próximas semanas ou dentro da mesma semana para fazer este teste do olhinho. O oftalmologista Gilberto Boixá recomenda que o público infantil retorne ao profissional da visão com um ano de idade e depois entre 3 e 4 anos. A consulta é realizada de acordo com a faixa etária, levando em consideração se a criança é ou não alfabetizada. Com muita simpatia, o profissional consegue conquistar a atenção da pequena paciente. Caçorra. Você tem caçorra na sua casa? Tem caçorra? Como é o nome do caçorra? Lulu? Laca. Laca. Cientificamente, até os 6 anos, 7 anos de idade, é que se consolida o trajeto nervoso da visão. Então, se uma criança tem um olhinho extrábico, tem um grau muito forte de óculos num olho e não tem no outro, ela vai desenvolver a visão do olho bom, mas não vai desenvolver a visão do olho deficiente. Então, se você consegue detectar isso antes dos 6 anos de idade, você tem condições de, através de exercícios, de óculos ou de cirurgia, tentar dar uma visão binocular, ou seja, uma visão nos dois olhos. Se você passou de 6 anos, 7 anos, você dificilmente vai conseguir uma visão binocular para essa criança. Segundo o oftalmologista, lacrimejamento, ardência nos olhos, assistir a televisão muito de perto, são apenas alguns sinais que devem ser observados pelos pais para saber se a criança apresenta algum problema na visão. Então, isso são sinais frequentes de um provável deficiente visual, que os pais devem olhar. E se os pais já são deficientes visuais, se eles já têm problemas de uso de óculos, essa criança deve ser levada o mais cedo possível ao oftalmologista. O oftalmologista esclarece, quanto mais cedo for identificado algum problema, mais eficaz será o tratamento. Então, papai, mamãe, levem as suas crianças até os 4 anos de idade ao oftalmologista para ele estar consciente que ela não tem problema visual. Quando você vai viajar, você não faz um check-up do seu carro? Então, por que quando você vai levar a criança para a escola, você não deve fazer um check-up ocular dessa criança? É importantíssimo. Você estará preservando a visão do seu filho para o resto da vida. Começa desde novo, né? Depois que a gente vai passando dos 40, você vai perdendo visão, viu, Lamoni? Hã? Você tem quantos anos? Como é que você sabe que você está perdendo se ele tem 40 anos ainda? Eu completei... Ué, eu completei 50 anos na semana passada, Jarão. Tem 10 anos que eu estou perdendo visão? Hã? 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 Agora um trem que eu não consigo... Agora, impressionante, para contar dinheiro, a gente conta normal, sem óculos, né, Jarão? Hã? Que dinheiro, Lamoni? Nem tem dinheiro para contar? Como é que eu vou contar isso?